Gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu organizando aqui a dispensa, a geladeira, fazendo uma listinha que eu vou me preparar aqui hoje, a hora que o Vi chegar a gente vai no mercado fazer as compras do mês e eu vou levar vocês comigo, gente. Nos tempos em que a gente tá vivendo, né, a gente tem evitado de ir no mercado, mas chega uma hora que não dá mais e é como eu falo, é, pelo menos aqui em casa, o Vi, se eu peço pra ele buscar uma coisa no mercado, ele vai e só compra aquilo, gente. Ele não tem, é, ele não tem muita ideia de que precisa disso, disso, daquilo, sabe? Ele só vai e compra só o que eu peço, então, é, a compra do mês eu vou fazer com ele, vou tomar todos os cuidados possíveis, vou levar o quim gel, vou levar a luva e também vou usar a máscara. Tudo pra prevenir, mas a gente precisa fazer essa compra e eu vou levar vocês comigo, vou mostrar eu organizando aqui os armários, que eu quero levar tudo anotadinho pra não esquecer nada e fazer só essa compra mesmo pesadona pro mês todo. Caso falte alguma coisa, ele possa ir sozinho e que sejam poucas as vezes, né, pra evitar mesmo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar o canal na divulgação, compartilha o canal com as amigas, se inscreve também, não esquece de ativar as notificações pra você receber os vídeos quando eu postar. Estamos tendo vídeo aqui no canal de segunda, quarta e sexta, às 4 horas da tarde e eu espero vocês, gente, sempre. Eu gravo sempre com muito carinho, tô tentando trazer vídeos bem legais pra vocês, se você quer ver algum tipo de vídeo aqui no canal, não esquece de deixar aqui nos comentários. E é isso, gente, bora lá! Bem choveu aqui e hoje, olha só, o tempo acordou mais aberto, não tava esse tempo nublado, fechado, mas pelo que vemos, vai chover de novo. Tá chegando o inverno, né, gente? Tá chegando o friozinho, não gosto muito dessa época, mas até que tá gostoso, quando fica fresquinho assim, fica bom. Vou mostrar pra vocês, eu organizando aqui a minha dispensa, tá toda desarrumada, por sinal. Vou organizar aqui, vou ver o que tá faltando, vou anotar, pra não esquecer nada no mercado. E também vou organizar a geladeira, gente. Tem bem pouca coisa ali, é um ovo ainda de encomenda, que eu tô esperando a moça vir buscar, ela vai vir sexta-feira. Mas tem bem pouca coisa, a geladeira tá bem vazia. Vou arrumar ela, vou passar um pano, tirar o que já passou da validade, vou ver aqui no freezer também, que a gente tem o que eu preciso comprar, pra poder fazer uma compra bem completa, pra durar o mês todo. Bom, gente, eu vou deixar vocês aí no quentinho. Peguei até uma sacola aqui, porque se tiver algumas coisas que eu ver que eu não vou usar, né, que tá estragando, eu posso abrir a validade, eu vou tirar. Bom, gente. Aqui, ó, deixei tudo separadinho. Ali tem uns macarrão começado, tem uma granola, algumas coisas, ó, aqui nessa parte de cima. E aqui embaixo, dentro dessa sacola, tem alguns doces que sobrou do meu chá de revelação. E eu vou ver se eu encontro alguma família que tem criança pra dar, porque aqui em casa a gente não come. Ali é tererê, né, eu acho que é tererê, é chamate. Tô louca pra tomar chamate, mas eu tenho medo por causa da gravidez, eu vou ver com o meu médico se pode. Aí ali tem uma ameixa, esses docinhos é do Vic, também eu ia fazer o chá de bebê da Manu, eu comprei. E pra não devolver e como o Vinicius gosta, eu deixei aqui pra ele comer. Essa balinha também ele leva pro serviço. E aqui tem algumas bolachas, né, esse aqui é esses petisquinho, bolacha de água e sal. E essa aqui que é salgadinha. Duas gelatinas sem sabor, um creme de leite. É o que temos, como podemos ver, a dispensa tá bem vazia. Aqui em cima, ó, tem um açúcar mascavo e uma... Como chama? Uma ova passa, que eu vou fazer um bolo de banana. Eu não sabia que tinha, como tem e tem aveia, eu vou fazer um bolo de banana. E é isso, gente. Vou continuar mostrando pra vocês e organizando as outras partes. Aqui, gente, olha essa bagunça, meu Deus do céu. Vou organizar tudo pra eu ver o que eu tenho que comprar de produtos pra casa, sabe? Vou organizar aqui agora. Bom, gente, aqui no freezer, ó. Aqui em cima eu tenho umas coxinhas que eu fiz de... Essa aqui, ó. Umas coxinhas que eu fiz de frango com batata doce. Alguns presuntos congelados. Pão de alho. Milho, que pra não estragar eu congelei. Algumas polpinhas de maracujá. E uma carne que tá ali atrás. Aqui tem dois feijão congelados, que é só descongelar e temperar. Aqui atrás tem alguns tamarindos. Polpa. Morango. Algum pão de queijo, que também tem. Um pedacinho de provolone. E bacon. E aqui tem linguiça calabresa. Um molho de tomate já pronto, que eu vou usar pra temperar o macarrão, fazer uma lasanha. Alguma coisa do tipo. Aqui tem um escondidinho de frango com batata doce. Tá uma delícia. É só esquentar. Super prático. Deixei prontinho. Aqui é manjubinha. Aqui, gente, tem uma água de coco que eu vi usa às vezes pra fazer alguma batidinha, alguma coisa. Algumas pinguinhas ainda do nosso casamento. Isso aqui tem mais de ano. Precisa ver, inclusive, se não tá vencido. Eu vou falar pro Gui e dar uma olhadinha. E um hot pocket. Uma vez nós fomos no mercado e a gente comprou isso aqui. Um pro Vinicius e um pra mim. E aí trouxemos. O Vinicius comeu o dele e o meu tá aqui. Inclusive, deixa eu ver se não tá vencido. Se tiver vencido, eu vou jogar fora. Validade. Validade. Um do quatro de dois mil e vinte. Já tá vencido, gente. Eu vou jogar isso fora. Porque isso aqui já não presta sem tá vencido. Imagina vencido. Eu não tenho coragem de comer. Às vezes eu acho que eu sou anormal. E às vezes eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. Porque eu acho que isso aqui não tem nada de bom. Então, infelizmente, eu vou jogar fora. Porque, como podemos ver, ó. Venceu dia um do quatro. Eu deixei aqui pro Vinicius comer. Eu não vou comer. Venceu dia. Venceu dia. Venceu dia. Bom, gente. Tô pronto. O vídeo já chegou. Já me arrumei. Agora eu vou pegar minha máscara. E a gente vai no mercado fazer as compras. Fiz a listinha que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Vou pegar aqui, ó. Nossa, a listinha tá aqui. Só Jesus pra ter misericórdia. Eu vou fazer uma compra boa pra não ter que ficar saindo. Vou comprar o que precisa, na verdade, né? Comprei do mês mesmo. E é isso, gente. Vou levar vocês comigo. Vou mostrar um pouquinho lá. Não vou mostrar muito. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Já mostrei pra vocês ir organizando aqui. Depois, na hora que chegar, vou mostrar tudo que a gente comprou. Então, eu não vou mostrar tudo, tudo lá em detalhes. Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Mas é isso, gente. Bora lá. Gente, tirei até meu batom, né? Porque eu uso a máscara e ia sujar tudo a minha máscara. Apesar que eu tô com um pouco de make, vai sujar mesmo assim. Mas menos, né? Bora lá. Gente, fizemos uma compra bem grande, ó. Até mais do que a gente imaginou. E agora eu vou mostrar pra vocês essa parte de geladeira pra eu poder guardar já. E eu tô começando a arrumar as outras partes pra eu mostrar o resto. Mas de geladeira a gente comprou azeitona. Compramos um pedaço de bacon. Uma margarina, né? Da Qualy. Um pacote de filé de peito de frango. Esse aqui, na verdade, é o peito de frango. É que quando fala que é filé, é porque é sem osso. Quando fala que é peito de frango, ele vem com osso. Então, esse aqui deu R$9,00. Tava R$7,99 o quilo. Deu um pouco mais de um quilo. Comprei dois iogurtes naturais pra fazer uma receitinha. Aqui eu peguei dois gomos dessa linguiça fininha, ó. Deu R$4,31. Um pedacinho de quilo de provolone, R$5,97. Aqui eu peguei um pouco de mozzarela ralada. Ralada não. Fatiada. Deu R$5,28. Um pouco de presunto. Deu R$5,23. Basicamente foi 200 gramas cada um. E peguei um pedaço de mozzarela, que eu quero fazer umas receitinhas. Eu peguei um pedaço de 480 gramas, ó. 500 gramas, R$7,69. Aqui eu vi, pegou um pouquinho, cento e pouquinhas gramas de salame. Deu R$8,80. Pegou um pouquinho desse queijo de nozinho também, ó. R$4,45 pra fazer na airfry. Aqui tem um requeijão cremoso. Uma massa de pastel, dessa da Massa Leve. Eu acho que ela é boa, nunca provei, mas vou experimentar. Um pacote de 1 kg de morango congelado, que o Vi gosta de tomar com leite de manhã. Então compramos. Peguei paleta bovina de carne de panela. Deu R$14,85. 700 gramas. Um pouquinho de coxa da asa pra eu fazer com batata no forno. R$7,22. Aqui tem um pouquinho de salsicha, que eu vou fazer um molinho de salsicha pra gente comer com pão agora. R$2,44. Um pouquinho mais de 500 gramas de contra filé de bife. R$14,78. E um pouco mais de 1 kg, ó. R$1,190 gramas de paleta também, só que pra carne moída, que era a única carne que eles tinham mais em conta. Um pouco mais de 1 kg deu R$24,88. E essas aqui foram as nossas compras de geladeira. Mistura e as coisas que a gente armazena na geladeira. Eu vou guardar e aí eu volto pra mostrar o resto que a gente comprou. Gente, agora eu vou mostrar os mantimentos e depois os produtos de limpeza. A maioria dos produtos de limpeza a gente comprou em outro mercado. Mas eu vou mostrar tudo junto pra vocês. Ó, aqui a gente comprou um pacotinho de pão de forma. Comprei um sacão de salgadinho. Essa... Esse biscoito salgado da Panko. Bisnaguinha também, pra gente comer o café da manhã. Aí aqui tem um pacote de Nescau de 1 kg. 900 gramas, na verdade, né? Compramos essa embalagem que eu acho que é mais econômica. Um pacotinho pequeno de leite em pó daí também. Um pacote pequeno de amido de milho. Um queijo parmesão ralado. Aqui tem um macarrão desse de conchinha pra fazer sopa. Um desse de gravatinha e um pene. Esses três macarrão. Quatro molhos de tomate da pomarola. É a minha marca preferida de molho de tomate. Comprei cinco cremes de leite da Cativa, que tava na promoção. Tava um real aí eu comprei. Dois leites condensados da Piracanjuba. Dois pacotes de farinha dessa aqui, badote. Eu nunca usei, mas achei que tava com preço bom aí eu comprei. Um litro de óleo. Um litro de... Um litro não, um vidro, né? De 500 ml de azeite de oliva. Duas latinhas de milho. Quatro pacotinhos de gelatina. O Vic escolheu os sabores. Duas latinhas de sardinha. Três fermento em pó. Dois cafés solúveis. Esse aqui a gente comprou no mercado onde a gente comprou os produtos de limpeza. Que tava mais em conta. Então a gente comprou lá. Aí aqui, no mercado que a gente foi agora, comprei esses beliscão. Tinha lá pronto, a moça falou que tinha acabado de ficar pronto. Eu experimentei um, tava uma delícia. Aí eu comprei. Também nesse mercado a gente pegou pão pra gente comer agora. E pra gente tomar de café da manhã. Deixa eu ver. Comprei dez pão, deu cinco reais, ó. Cinco e nove os pães. Aí compramos vários suquinhos de várias marcas, porque tangue tinha poucos sabores. Aí a gente comprou, foi pegando aleatório lá os suquinhos. Duas massas pra bolo, um de limão e um de cenoura. Um pacotinho de milho pra pipoca, um pacotinho de fubá e um pacotinho de farofa pronta de bacon. Aqui tem três sachezinhos de maionese, dessa da Vigora. Eu gosto muito e eu compro assim, porque aí a gente usa e não fica aberta na geladeira, sabe? Geralmente eu uso o pacotinho inteiro. Um sachezinho dessa azeitona, gente, eu vi e comprou outro dia. É maravilhosa essa azeitona. Eu nunca tinha visto diferença em azeitona, mas essa aqui é muito gostosa. Dois pacotes de um quilo de açúcar refinado. Três pacotes de bolacha. Essas duas de morango aduvia, essa de chocolate é minha. Seis litros de leite, que a gente também comprou no mercado, onde a gente comprou os produtos de limpeza. Aqui tem dois refrigerantes de Vito. Uma de Fanta e outra de limão. Cinco quilos de açúcar cristal. A gente tinha zerado o açúcar aqui em casa, então eu comprei assim. Eu gosto do refinado pra algumas coisas e do cristal pra fazer suco, essas coisas. Então a gente compra e dura bastante aqui em casa. Fazia tempo que não acabava o açúcar aqui. E aí, gente, de feirinha foi pouca coisa. Eu comprei caqui. Três caqui deu R$2,50. Uma bandejinha de uva. Dessa uva Niagra. Niajara? Sei lá. Dessa uva pequenininha. Comprei batata, ó. Deu R$4,56. Bastante batata eu peguei. Tomate também peguei bastante. Deu R$3,60. Peguei um pouco de mandioquinha ou aipim. Deu R$4,27. Um pouquinho de batata doce, que deu R$1,19. Três cebolas, que eu tenho três aqui em casa. R$1,66. Um pouco de limão também. Deu R$1,14. E banana. Deu R$2,92 a banana. E, por último, a cartela de ovo. Agora eu vou mostrar pra vocês o produto de limpeza. Gente, pra finalizar a parte mais cara, né? A parte mais cara que é a parte de produto de limpeza. Aqui, ó. Nós compramos esse pacotão com 12 rolos de papel higiênico da Personal. Esse saco com 3 quilos, gente, da Tixam IT de sabão em pó. Esse detergente de 5 litros da IP. Peguei esse vejo aqui. Achei bem cheirosinho de massa verde pra mim usar de multiuso. Comprei esse álcool em gel pra gente. Ele é 70%, né? O que tá indicado pra gente tá usando. Aí a gente comprou. A gente ainda não tinha comprado. Tava usando álcool normal. Aí eu comprei esse cheirinho pra passar na casa da Casa IKM. Eu ia comprar o Ajax, mas não tinha o vermelhinho. Então eu comprei esse aqui. A princesa vai ficar fazendo bagunça no meu vídeo, né? Comprei esse aqui também que eu amo. E eu não troco ele. Sempre vai ter dele aqui em casa. Porque é muito gostosinho. Comprei esse pinho sol, gente. Pra colocar no ralinho do chuveiro. Porque eu tô sentindo o cheiro muito forte. Então eu sempre vou pôr lá. Que eu acho que esse pinho sol não tem como trocar. Eu acho o cheiro dele muito forte, muito bom. Comprei esse homo pra lavar as roupas da Manu. Vou começar a lavar as roupinhas dela. E esse homo de coco tava na promoção. Tava 10 reais. Eu achei super barato. Então aí eu comprei pra lavar as roupinhas dela. Minha mãe já me deu amaciante já pra eu passar. Comprei esse shampoo da Seda. Eu adoro esse shampoo da Nina. Muito gostosinho. Eu uso ele sempre. O Vi pegou um antitranspirante da Adidas. E dois sabonetes, ó. Da Francis. Fazendo bagunça, gente. Eu posso gravar vídeo, princesa? Peguei dois sabonetes da Francis. Eu amei esses cheirinhos aí. Eu peguei dele. Peguei esse pato, gente. Porque tava com preço muito, muito, muito bom. Ele vem dois desses aqui, tá vendo? Com cinco... Cinco negocinho. Cinco... Como fala, amor? É... Cinco adesivo. É... Cinco geoadesivo. Ele vem. E um... Um só dele tava 16 reais. Esse aqui com dois tava 18. Então super compensou. Então a gente trouxe... Trouxe o amaciante concentrado da IP. Esse azulzinho. Tava com saudade dele pra passar as roupas do Vi, sabe? Eu sempre uso. Ele é muito bom. Trouxe também esse pato. Eu amo esse pato pra pôr no banheiro. Ele limpa super o vaso. Eu acho muito bom. Comprei o Limpol também. Como podemos ver, todos os meus produtos de limpeza acabou. Então eu comprei esse Limpol que é o Limpa Vidros. Eu amei esse produto. Tinha comprado no borrifador. E acabou. E eu comprei o refil pra colocar lá. Porque minha tia e minha mãe vêm fazer uma faxina aqui em casa. E aí eu preciso limpar os vidros. Esse... Comprei esse guardanapo aqui. Guardanapo de papel mesmo. É um pacote de papel alumínio. Um pacote de saco de lixo. Uma pasta de dente da Close Up. Três escovas de dente. Tava com preço bem legal. E eu precisava trocar a minha aqui. Então a gente comprou essa aqui. O Vi comprou uma esponjinha pra banho. E cinco sachezinhos da princesa, gente. Essas foram as nossas compras de produtos de limpeza e higiene pessoal. Gente, uma coisa que eu não mostrei. Foi o fardinho de cerveja do Vi. Ele sempre compra e nesse mês não foi diferente. Bom, gente. A notinha, ó. Esse aqui é do mercado que a gente fez a compra maior. Vou deixar passando bem devagarzinho pra vocês poderem ver. Aí se vocês tiverem dúvida de algum valor. É só pausar o vídeo. Que vocês vão conseguir ver, ó. Compramos bastante coisa. Foi uma compra grande. Não tinha quase nada em casa já. Foi uma compra necessária. E também agora, né. A gente não fica saindo de casa sempre. Como a recomendação é ficar em casa. Foi melhor assim. Ó, o valor total dessa conta foi 400, ó. 413 reais e 87 centavos o valor dessa compra. No mercado que foi a compra maior. E esse aqui é a notinha do outro mercado que foi onde a gente comprou os produtos de limpeza. Ah, e lá eu também comprei esse chocolate aqui, ó. 5 star. 5 star. Sei lá como chama. Uma delícia. Comprei ele, não mostrei porque eu já comi. E eu comprei também o café. Porque, ó, tava com preço muito bom. Mas o resto foi tudo produto de limpeza mesmo. Esse lugar tem um preço bom de produto de limpeza. Tava faltando bastante coisa aqui em casa. Então, ó. O valor deu um pouquinho alto. O valor, é... Desse mercado deu 198 reais e 9 centavos. Eu vou colocar o valor total pra vocês da nossa compra aqui na tela. E é isso, gente. Compramos bastante coisa. A notinha ficou imensa. Mas também, acho que tem coisa que vai durar bem mais de um mês. Bom, gente. Essas foram as nossas comprinhas. Já tô toda descabelada aqui, como podemos ver, né. Aqui, ó. Não tem mais maquiagem. Porque eu fui com a máscara. Então, foi tirando toda a maquiagem. Mas, tá bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo de compras do mês. Eu não gravei no mercado. Senão, o vídeo ia ficar muito, muito longo. A gente demorou muito pra fazer as compras. Ia demorar bem mais. Mas eu gravei bastante coisa nova pra vocês aqui no nosso vídeo de compra do mês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é isso, gente. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo. Se inscrever no canal, que sempre vai ter esse tipo de vídeo por aqui. Me segue no Instagram, que eu sempre falo com vocês em tempo real. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!